Acorda! A competição mais ranhida do Panda Kids chama por ti! Estou a contar contigo! Só precisas dos Pokémons mais fortes É um combate que queres, eu cá ali! De ataques certeiros Calda de ferro! E dos novos episódios para seres o melhor treinador Ok, prontos? Que comece o combate! 3, 2, 1, já! Pokémon Jornadas Supremas, a série! Novos episódios a partir de 11 de julho às 21 horas No Panda Kids!